A Polícia Rodoviária Federal realiza a operação de fiscalização na BR-116 Fábio saiu de Alfenas, no sul de Minas, para Arraial da Ajuda, na Bahia, para passar o Carnaval Ele foi aprovado na fiscalização da BR-F Fábio fez planejamento da viagem, até para enfrentar os desafios das pistas desgastadas Fizemos planejamento, dormimos em Governador Veladares Saímos ontem de manhãzinha, dormimos em Governador Veladares Hoje acordamos, tomamos um café e vamos acabar de chegar José sentiu a pressão da fiscalização da BR-F O taxista foi parado duas vezes em menos de 50 quilômetros Vim parar lá em Campanara, agora também não deu nada não Só fez o teste de quilômetro lá Deu tudo certo? Tudo certo A BR-116 entre Freio Inocência e a Divisa da Bahia De responsabilidade de patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone Para quem trabalha no feriado de Carnaval com transporte de passageiros Ser fiscalizado pela Polícia dá tranquilidade, segundo José Isso é muito bom para a gente A segurança da gente é a polícia A Polícia Rodoviária Federal faz nesse Carnaval também Uma fiscalização e uma orientação para o transporte coletivo de passageiros Tanto o motorista quanto os passageiros são orientados e cobrados com relação às normas de segurança A gente trabalha tanto com os passageiros, a questão do comportamental, a orientação aos passageiros Quanto dos motoristas Já pegamos situações aqui mais cedo em que o passageiro não sabia nem como utilizar o cinto de segurança Outras poltronas com cinto com defeito Então a gente trabalha muito em cima do passageiro e orienta o motorista para que ele faça esse trabalho também No embarque, não já no final da viagem Maxilani saiu de BH para uma missão em Santa Maria do Salto, no Vale do Jequitinhonha Ela diz que os 50 passageiros receberam orientação para se comportar durante a viagem para evitar acidentes Nós estamos com mais ou menos umas 50 e poucas pessoas É um trabalho missionário Onde a gente está indo ali naquela cidade levar alimento A palavra de Deus para aquele pessoal ali Que é um pessoal bem carente Então nós estamos aí seguindo essa viagem com instruções do pessoal da Polícia Federal E onde eles nos orientaram por ser um ônibus de dois andares Um ônibus grande, um ônibus que balança muito Nós estamos aí sendo orientados por eles a permanecermos sentados Com cinto de segurança Porque é uma segurança para nós e também na estrada em geral Tchau!